Tira o pé do chão galera! Carnaval, 2023! É suor né? É muito suor! A gente estava esperando muito por isso! Era nosso retorno! A gente estava ansioso de poder tocar nesse lugar para esse público! É sempre muito gratificante, muito incrível! Gostou! Foi ótimo! Eu já vou me diga pra sentar!